Fale pra mim se você não lembrou agora dos nossos ensaios, fale pra mim Você que já viveu esse momento com a gente Você que já viveu um carnaval atrás do trio do parango, fale pra mim Se essa sequência não lembra muito, o que vem? Hashtag, tpt, pra relembrar de novo nós vai se bater Pra tomar umas do paredão, com a playlist que só ropa Pagodão, olha aí, peste gelo pras roguinhas Alô, Jota Séris, chama, por nós tampar e derrama Vem com a mozinha, vem com a mozinha, vem Só vem, só vem, só vem O pé chegou, só vem, só vem O pé chegou, só vem Salve, salve O que que vem? Hashtag TBT Pra relembrar de novo nós Suíga Papelista, que só rola Bagotão, olha aí PSG, ultra novinhas Chama, chama Chama Nós tampa e derrama É chama, é chama, é chama Perdomar, perdomar, perdomar Perdomar, perdomar, perdomar Perdomar, perdomar, perdomar Joga a mãozinha, diz aí, diz aí, vem Só vem, só vem, só vem O pai chegou Só vem, só vem O pai chegou O pai chegou Nós tampa e derrama Chama É isso Balança 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 É isso Perdomar, perdomar, perdomar Perdomar, perdomar